desvendando os segredos da pintura digital, inspirando-se em Dragon Ball. Introdução. A arte digital é uma forma de expressão que se funde perfeitamente com a tecnologia moderna, permitindo que os artistas criem mundos únicos e impressionantes com um simples clique. E quando essa arte se une a uma fonte de inspiração tão icônica quanto Dragon Ball, o resultado é uma jornada criativa verdadeiramente épica. Neste artigo, mergulharemos no processo de criação por trás da pintura digital inspirada na capa do mangá Dragon Ball Volume. 1. Revelando os passos, técnicas e segredos por trás dessa obra-prima digital. Passo 1. A magia da lineart. Toda grande obra começa com uma base sólida, e no caso da pintura digital, isso se traduz na lineart. No início do processo, o artista assume o papel de um moderno mestre do traço, usando ferramentas como o Adobe Illustrator para desenhar cada linha com precisão cirúrgica. Cada detalhe da capa do mangá Dragon Ball Volume. 1 é cuidadosamente recriado, estabelecendo as proporções e estrutura que darão vida à obra final. Passo 2. A transformação com Adobe Photoshop. Com a lineart pronta, é hora de entrar no reino da cor e da dimensão com o Adobe Photoshop. Aqui, cada traço ganha vida à medida que cores vibrantes, sombras detalhadas e realces sutis são aplicados. O verdadeiro desafio reside em encontrar o equilíbrio perfeito entre o respeito à obra original e a inserção da própria interpretação artística. A habilidade do artista se torna evidente quando as cores se misturam em harmonia, dando vida a personagens familiares de uma maneira totalmente nova. Passo 3. O poder do aprendizado. Dominar as ferramentas digitais é essencial para criar pinturas digitais impressionantes. E é aqui que entra a importância do aprendizado contínuo. O curso Introdução à Pintura Digital com Diego Moscardini se torna uma passagem para desbloquear todo o potencial do Adobe Photoshop. Esse aprendizado proporciona não apenas o domínio técnico, mas também a capacidade de contar histórias emocionantes através da arte. Conclusão. Uma jornada artística e criativa. Em resumo, a pintura digital inspirada em Dragon Ball é mais do que uma recriação artística. É uma jornada pela paixão, técnica e expressão pessoal. Ao seguir os passos delineados neste artigo, artistas aspirantes podem criar obras que homenageiam e reinterpretam, ao mesmo tempo, a magia do mundo de Dragon Ball. Através do equilíbrio delicado entre aprendizado e criatividade, é possível abrir portas para um universo de possibilidades artísticas. Portanto, se você deseja dominar a pintura digital e explorar os horizontes criativos que a combinação de arte e tecnologia oferece, não perca a oportunidade de se lançar nessa jornada. De Dragon Ball à tela digital, as possibilidades são infinitas. Acesse o link na descrição. Acesse o link na descrição.